Seja bem-vindos para mais um vídeo do canal Dicas Verde. Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de um suco perfeito para tomar ainda em jejum. Me fale aqui nos comentários se você já faz isso e se sim, qual suco costuma tomar? Esse suco vai cuidar do seu estômago, eliminando a azia, queimação e enjoo. Ele também oferece benefícios para sua pele, seus ossos, seu sistema imunológico, te dá energia e ainda reduz a pressão arterial e o açúcar no sangue. Mas agora eu quero pedir para vocês deixarem o seu like e um comentário positivo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Tem vídeo novo aqui todo santo dia, fiquem ligadinhos. Para esse suco especial vamos precisar de dois ingredientes. Um deles é o tomate. Estou usando aqui o tomate italiano, por isso vou usar apenas um. Mas se você for usar aquele tomate cereja, use de três a quatro tomatinhos. Em falar nisso, me fale aqui qual tipo de tomate você mais usa aí na sua casa. Para preparar esse suco, vamos tirar as sementes do tomate e a casca dele também, tá bom? É muito importante a gente fazer isso. O tomate é rico em vitaminas A, C, potássio, cálcio, fósforo e ferro. A vitamina A, ela possui uma ação que pode melhorar a nossa saúde ocular, cuidando do nosso globo ocular por completo. Possui uma importante função no nosso sistema imunológico. Ela também ajuda a aumentar a absorção de ferro pelo organismo. E isso significa que, além de deixar as nossas defesas naturais mais fortes, ela também pode ser excelente para ajudar a prevenir a anemia. Essa fruta aqui, que utilizamos muito em saladas, é rica em cálcio, que é um nutriente muito importante para atuar na manutenção de todos os nossos ossos, visto que temos muitos. E ao decorrer dos anos, eles acabam se desgastando. E para impedir isso, uma deliciosa maneira é incluir o tomate em sua alimentação, e de todas as formas possíveis. Outra coisa também que o tomate pode ajudar é estimular a nossa função neural, fazendo com que todos os nossos neurônios permaneçam saudáveis. O potássio é um outro nutriente muito importante e que encontramos em grande abundância no tomate. E esse nutriente, junto com os nitratos e o fósforo, se torna necessário para a função celular, que exerce uma função muito importante no nosso sistema nervoso, a controlar a frequência cardíaca e na contração muscular. Devido à presença de anti-inflamatórios, como os biflavonóides e os carotenoides, o tomate pode ajudar a reduzir a dor e a inflamação, e trazer muito alívio a dores crônicas. O licopeno, junto com a vitamina C, são conhecidos por melhorar a nossa saúde cardiovascular. E isso é claro que é graças ao potássio, que também ajuda a baixar a pressão arterial. O consumo regular de tomate pode ajudar muito no aspecto da pele. Pode ajudar a minimizar algumas manchas e até algumas linhas de expressão. Pode auxiliar no tratamento de acne, erupções cutâneas e até pequenas queimaduras. Quando você estiver fazendo alguma coisa no fogo e dá uma queimadinha no dedo ou na mão, você pode experimentar colocar uma fatia de tomate geladinho sob a queimadura. Você vai ver que terá alívio na queimação e na vermelhidão também. E dependendo do caso, nem bolha vai criar. Agora que eu já cortei aqui o meu tomate, eu vou deixar ele aqui do lado enquanto eu falo do meu segundo ingrediente, que é a batata. Quem aqui gosta de batata? E como você mais consome ela? Vamos usar apenas uma batata descascada para esse suco. Mas antes de começar a falar dos benefícios dela, eu já vou passar uma boa notícia para vocês sobre ela. É que ela não engorda. O que acaba engordando é o óleo ou os alimentos que acompanha ela. A batata mesmo, ela é pobre em gordura. E ela possui muitas vitaminas, principalmente vitaminas do complexo B, vitamina C e sais minerais como fósforo, ferro, potássio e cálcio, que dão mais força à musculatura e aos nossos ossos do corpo. A batata também é uma fonte importante de amido, que é um carboidrato usado como fonte de glicose pelo nosso corpo. A batata é rica em vitamina K, que é um nutriente importante que deixa nossas artérias mais elásticas. E dessa forma, auxilia muito na prevenção de acidentes vasculares e até prevenir as câimbras. Em sua forma crua, ela é considerada um alimento muito eficaz para a saúde da nossa pele. Existem vários produtos com batata em sua composição, que é excelente para auxiliar no tratamento de melasma. Se você fizer um purê de batata combinada com mel e passar na sua pele umas três vezes por dia, você vai perceber que sua pele vai ficar mais macia, suave e muito brilhante. Existem vários tipos de batata. Eu conheço a inglesa, a batata doce e a Iacom. Acho que essa que eu estou utilizando é a Iacom. Se eu estiver errada, por favor, me corrija aí nos comentários. A batata também possui fósforo, que juntamente com a vitamina D3 e o magnésio, auxilia na fixação do cálcio nos nossos ossos. E também isso ajuda a regular o pH do nosso corpo e controlar os níveis de acidez. Também ajuda no processo de liberação de energia pelo nosso corpo. O amido resistente é um amido que não é digerido no intestino delgado. Em vez disso, ele passa pelo intestino grosso e alimenta as bactérias boas do nosso corpo, o que transforma a batata como um excelente alimento probiótico. Outra coisa que a batata também pode nos oferecer é que ela pode ajudar a combater sintomas que algumas mulheres passam, que é a irritabilidade, o cansaço, o inchaço abdominal e cólicas. A batata também pode ser usada para ajudar a baixar o açúcar no sangue. Agora que eu já cortei a batata e o tomate, eu peguei aqui um copo de água. E vamos juntar esses dois no liquidificador. Que tal vocês fazerem essa receitinha aqui comigo? Peguem lá o seu liquidificador que eu vou pegar o meu. Esse suco também pode ser excelente para as pessoas que têm problemas estomacais, como alguma gastrite ou sente azia com frequência. Tomar um copo desse suco quando você estiver com esses desconfortos vai aliviar em questão de alguns minutos todos eles e você vai se sentir bem novamente. Vou acrescentar aqui um copo de água filtrada. Mas vocês podem utilizar a água de coco também se vocês quiserem. Vai ficar ainda mais gostoso. Vamos deixar bater por cinco minutinhos. Pronto, gente. Já bati o meu suco aqui. Ele já está todo trituradinho. Se no caso de vocês não tiverem triturado, você deixa bater mais um tempinho, tá bom? Agora eu vou transferir para outro recipiente. Gosto de beber ele, como eu falei para vocês no início, logo de manhã, ainda em jejum. Sempre antes do café da manhã. Mas vocês podem beber outro horário. O importante é que esse suco seja sempre fresco também. Ele não aguenta muito tempo na geladeira. No máximo, uma hora, duas horas só. Eu não costumo coar ele. Ele fica bem grossinho, mas eu gosto dele assim. Mas se vocês quiserem ele mais ralinho, você pode coar também, tá bom? E agora eu quero saber se vocês gostaram desse suco. Deixe aqui nos comentários. Os primeiros eu vou responder. E o nosso vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigada a todos que ficaram comigo até o final. E não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com todos os seus contatos do WhatsApp e seus amigos no Facebook. Até amanhã com mais uma dica verde incrível. Tchau! Tchau!